Enedina Alves Marques foi a primeira negra a se formar em engenharia no Brasil. O grande desafio de Enedina foi transpor um espaço prioritariamente masculino e branco, contexto cultural do início do século XX. Para conseguir realizar seu objetivo de estudar, Enedina foi doméstica, depois conseguiu ser normalista e professora, até que em 1945 se graduou em engenharia pela Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira mulher engenheira do Paraná e ficou à frente da construção da usina Capivari Cachoeira, tendo também trabalhado no plano hidrelétrico do Estado. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra brasileira que sonhou e conquistou seu espaço. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. A engenheira Enedina Alves Marques foi uma mulher negra a se formar em engenharia no Brasil.